E aí 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 Oi Vai lá pra praia Não meu filho o carro tá com pneu seco Ah tá então vou lá Olhar lá Vai lá Vai pra que sua mangueira já vamos Tá desculpindo Eu tava seco então eu tô amanhando E aí E aí E aí Vai quebrar os pratos mesmo Olha é pra lavar essas vasinhas tudinho Que eu não quero ver nem as tudinho Não quer ver? Não quero não Corre só no olhar Diz que eu vou já lavar Não é bom lavar mesmo Pegar aquelas tênis Manda o fogão e lavar também Replicado Cuidado Diz que não vai lavar aí E aí E aí E aí Tá fazendo o que? Eu? Nada Pega essa mangueira bem E completa bem Que água aqui do radiador Pra mim que tá abaixo Água do radiador? É tem um reservatório lá Tem uma tampinha tem Aí bota a água Bota a água dentro Beleza Ligeirinho que eu tô avessado pra ele Vou ligar aqui Qual é desses aqui? Acho que é esse aqui 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 Não é esse aqui Deixa eu ligar lá agora E aí Bota a água Bota a água Bota a água Eu tô derramando aqui Moço Ah Rapaz Tu botou fogo no óleo Moço Que óleo rapaz Vamos Que é o óleo Rapaz Que óleo aí É o radiador Que radiador Moço É aqui que dá pra botar Isso aqui é suco Tá vermelho Quero óleo Pois é Vou tirar o óleo logo Vou explicar as coisas rapaz Vem que eu vou Não explicar nada É burro demais amor Tchau Tchau